Tá? Não, que você puder ajudar, se for de coração, entendeu? Quando tem certeza que Deus vai te recompensar em dobro. Tem dinheiro aqui? Espero que você consiga comer alguma coisa. Nossa, que benção, viu? 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 Tem um minuto? É que... Eu tô aqui já faz um tempo, sabe? Eu não conheço muito bem aqui, eu mudei pra cá agora. Sabe, eu morava em Minas Gerais. E, nossa, viu, aconteceu tanta coisa, minha família me deixou, me deixou sem nada. E eu vim parar aqui nessa cidade aqui e eu tô, tipo, tô com uma fome que já faz, eu acho, que uns dois dias, assim, que eu não como nada, sabe? E eu queria ver contigo, se de repente você não tem qualquer trocado pra me ajudar a comer alguma coisa. Eu saio, tipo, tá difícil. Olha, tipo... Você quer uma ajuda pra comer? Eu tô sem condição de comprar até um tênis novo pra mim, ó, o dedo de fora, sabe? É, eu queria comer alguma coisa, não sei, um lanche, um sanduíche, um pão. Sim, pra mim comer, porque eu... É complicado, viu? Passar fome é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que ia acontecer comigo um dia. E tá acontecendo. Eu estava com vários casos, se eu pudesse, eu ajudava bastante gente, é difícil mesmo. Não consigo nem imaginar. Sim, é complicado mesmo, viu, tipo... Eu vou te ajudar, mas eu espero que eu tô te ajudando de coração. Eu espero que você pegue esse dinheiro e que você compre alguma coisa pra você comer, tá? Não, que você puder ajudar, se for de coração, entendeu? Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar em dobro. É... Eu tenho dinheiro aqui, espero que você consiga comer alguma coisa. Nossa, que benção, viu? Você quer uma água? Que benção. Se quiser ficar com essa garrafa? Não, obrigado, moço. Deus te abençoe mesmo, viu? Amém. Olha, nossa, eu vou comer agora. Deus te acompanha, viu? Obrigado, hein? Obrigado, viu? Vou lá, padaria. É pra aqui pra frente, né, padaria, não é? É pra aqui, né? Hã? Você tá com moto? É, tô com essa moto aqui. Eu tava te ajudando de bom coração, você tá fazendo graça. É que, tipo assim, é que eu rodo a cidade inteira. Você rodo a cidade com que dinheiro? Com o dinheiro que eu vou pegando, assim, sabe? Então, com dinheiro nem pra comer e quer comprar uma moto. Então, é que, na verdade, eu tô juntando pra... Pode me devolver. Pode me devolver. Nossa, mas você me deu aí pra me comer. Não, mas você que veio pedir pra fazer graça, pode me devolver. Não, mas esse dinheiro você que você não me deu. Não, não interessa. Te dei, mas eu tô pedindo de volta. Pode me dar. Mas você me deu ele pra comer. Olha a sua moto. Eu tô andando a pé. Vim da academia, eu tava a pé. Quer ele comigo ali? Eu divido uma coxinha com você? Não, não quero pegar com ele, não. Eu quero o meu dinheiro. Quero que você pareça fazer graça. Mas eu vou comer. Tem tanta gente passando fome de verdade, você fica fazendo graça. Mas eu vou comer. Interessa. Olha a sua moto, vende a sua moto e compra. Ô, louco. Sério, sério mesmo? Sério mesmo. Deixa eu lá comer um negócio. Não, não vai. Comer o dinheiro, não. Pega dinheiro de outro trouxe. Então tá. Viu? Viu? É uma brincadeira, tá? É uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma brincadeira mesmo, graças a Deus. Você tá vendo lá na frente, lá. Tô filmando ali, né? Tipo... Pra ver aí como que você ia agir, sabe? Nossa, que bom que você ajudou aí, né? Porque, nossa, tava com uma fome. É pegadinha. É pegadinha. Tem problema gravar ou não? Não, pode gravar. Tá tudo bem? Tudo certo? Não, tá tudo certo. Tipo assim, é só a gasolina mesmo, que o preço tá caro, né? Aí tá... Aí, tipo, que nem... Mas não tá com fome, não. Não, tô com fome, não. Acabei de almoçar, viu? Ah, então tá bom. Acabei de almoçar. Só queria ver mesmo, sabe? Tá bom, então. Obrigado, viu? Eu vou lá. Tá indo? Vou trabalhar agora. Beleza. Você trabalha com o que? Eu sou personal. Você é personal? Eu sou. Nossa, eu tô precisando do treino, viu? Tô precisando do treino, hein? Pode ser precisar. Eu acho que pode ser, mas... É que você não sei, me diga, não sei se treina, viu? Não, mas eu faço você treinar. Você fala treinar? Fácil. Ô, louco, meu. Vamos combinar. Pega meu contato e a gente combina. Sério mesmo? Sério. Você vai parar de ficar enganando os outros? Não, eu tô enganando ninguém, não. Isso aqui é um teste social, entendeu? Ó, coloca aí o seu telefone aí, ó, pra mim. Olha esse celular. O que que tem? Você tá pedindo dinheiro pros outros. Oxi, é normal o celular. Tá bom, vou colocar aqui e a gente move, né? Coloca aí, então. Ó. Certo? Beleza. Pode salvar. É como que chama? Meu nome é Amanda. Ah, Amanda. Isso. E... Você vai trabalhar agora? Não, eu tava treinando, daí eu vim fazer uma caminhadinha e agora eu vou dar aula. Hum... E viu? Se quiser eu te dou uma carona até lá, ué. Não. Dá uma carona aí, eu te dou uma carona. Tá um pouquinho corrido, mas na próxima a gente marca pra ter. Se quiser, eu te dou uma carona. Não. Agora eu vou encontrar a minha mãe e depois nós marcamos. Liguei pra ela esses dias atrás, né? E eu chamei ela pra gente sair. E ela ficou um pouco assim, mas ela falou, não, mas vamos treinar, né? Eu falei, não, mas então vamos começar primeiro pela dieta, né? Aquele papinho furado, né? De quem quer conhecer a pessoa, mas não quer dizer que eu não vou aceitar o treino dela. Afinal, vocês sabem que nos últimos tempos eu andei fazendo muita dieta, eu andei fazendo exercício. Eu confesso pra vocês que eu tô motivado a voltar a fazer os treinos, a fazer dieta, igual eu tava fazendo tempos atrás aí. Fiz ano passado, fiz esse ano. E eu confesso pra vocês que de uns meses pra cá, mano, eu desandei, velho. Eu desandei, eu parei de fazer dieta. Tô tomando refrigerante, eu tô comendo lanche, tô comendo pizza. Falando nisso, tem uma na geladeira ali, quatro, três. Meu amigo, que pizza boa, mano. E assim, a gente tinha conversado, eu e ela, e eu falei pra ela pra gente sair, dar uma volta, né? Conversar e tals. Conversar e tals, afinal, a gente se conheceu, né? Naquela pegadinha e depois eu só fiz uma ligação pra ela, a gente nunca se encontrou. E eu acho que vai ser um momento legal, assim. Eu não sei se ela vai se importar comigo tá filmando, né? Já comecei aqui filmando. De repente, eu mudo pra câmera do meu celular, pra pegar e dar uma aliviada aí, né? Porque a câmera do celular, ela acaba aguentando filmar junto com essa câmera aqui, acaba filmando igual. Meu celular é um iPhone 12 Pro Max. E, já que eu falei do iPhone 12 aqui, Pro Max, eu tô fazendo uma rifa de um novinho na caixa ou R$7.000,00 no Pix, por apenas R$2,00, o linkzinho vai tá na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que, assim, eu mandei uma mensagem aqui pra ela agora há pouco, perguntando, né? Falando, ô, e aquela vez lá e tals que eu te chamei pra gente sair, comer, tomar um sorvete, trocar uma ideia, assim, um negócio assim, bem de boa, ainda tá de pé? Ela disse que sim, que ainda tava de pé. Então, eu combinei com ela, eu vou encontrar com ela ali agora, vou pegar, vou sair daqui de casa. E pelo que ela me falou, ela tá na casa de uma amiga dela e eu vou passar lá pra buscar ela, pra gente sair. Quem sabe eu posso chamar isso de encontro? Talvez, né, rapaziada? Talvez. Eu sei que, assim, vamos sair daqui de casa, vamos lá encontrar com ela. Já deixa o like nesse vídeo aí, que ajuda a gente demais. E, meus amigos, me desejem sorte aí, pra que eu não tome um bolo, né? Já pensou se eu chego lá no endereço que ela me passou e ela não tá lá, eu fico esperando? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, hein? E eu torço pra que não aconteça de novo. Então, vamos sair daqui agora e bora encontrar com ela. Deixa o like nesse vídeo aí, que ajuda a gente muito. E vamos que vamos. Ó, quem eu acabei de encontrar aqui. Oi, gente. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Viu? Te deu golpe, hein? Você deu golpe. Deu golpe. Não, mas o negócio é assim. Lembra que eu falei pra você pra gente treinar? Mas primeiro a gente pegar e ir pra parte da dieta, né? Sim, comer alguma coisa. Então. E aí, você poderia, tipo, pegar e... De repente, me dar algumas dicas, né? Tipo, do que eu poderia comer nesse período da dieta, coisa assim, sabe? Então, tipo, eu acho que pra, né? Pra começar assim, um lanchinho, de repente... É um bom começo. Aham? É um bom começo. Comer um lanche? É. Aí a gente acompanha o lanche e depois você me acompanha. Mas... Hoje é seu dia do lixo. Hoje é meu dia do lixo. Hoje é meu dia do lixo. Hoje é meu dia do lixo. Eu falei pra galera aqui, ó... Vou usar com você. Vou gastar com você. Eu falei pra galera aqui, tipo assim... Que meu dia do lixo tá sendo todo dia. Já faz um tempo, sabe? Segunda, segunda. Praticamente, quase. Eu tenho que parar de fazer isso, eu acho. Não, agora eu vou te pôr na linha. Não, tipo assim, ó. Falei. Eu aceito, né? Tipo, ó... O treino. Eu aceito fazer a dieta. Até porque eu gostava, né? Você tá empolgado? Ah, eu tô. Tá? Eu tô. Tá. Tão gritando ali, ó. Eu acho que é pra vocês. Eu acho que tem o personal. O personal. É torcida. Então, acho que tá arrumando o jogo agora, né? Ai, meu Deus do céu. Não vai sair na rua pra comer. O povo vai tá comemorando o jogo. O que importa é aumentar a nossa fome. Você tá com fome? Você tá com fome? Ah, eu tô. Tá? Mas, tipo assim, eu não faço ideia do que dá pra gente comer ainda. Sabia? Mas... Vamos comer um lanche. Deixa eu pegar o cinto aqui. Coloca o cinto. Vamos atrás de um lanchão aqui pra gente. Aqui, ó, rapaziada. E aí, mano? Eu sou fitness, mas eu como bastante. Pô, mas, ó. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Né? Então, tipo assim... Você merece um dia aí na semana aí pra, né? Sim, a gente treina pra isso, né? Isso. Um dia tem que comer, né? Sim. Tem um lanchinho que tem logo ali. Eu acho que você vai gostar. Você tem que perguntar uma coisa. Você gosta de coxinha? Eu amo coxinha. Coxinha. É meu salgado preferido. Então, eu vou comprar também uma coxinha pra gente. O que você acha? Eu gosto. Coxinha de sobremesa. Lanche e coxinha. Ó, viu? Eu vou te engordar, meu personal. Vou te dar coxinha de surpresa, velho. De sobremesa de surpresa. Pode ser. Bom, vamos fazer assim, rapaziada. Ih. Meu Deus do céu. Dale, dale. Vamos sair aqui, então. Vou parar de filmar um pouco. Pra tomar um pouco de cuidado, galera. Porque tava rolando um jogo de futebol da Libertadores. E eu não sei nem quem ganhou ainda. Você sabe, Amanda? O Palmeiras. O Palmeiras ganhou? O Palmeiras ganhou. Mas, tipo, mas eu curto de vez em quando fazer uns brincadeiras, assim, de futebol no canal e tal. Falando no canal aqui, você não se importa de eu ter chegado filmando? Não. Tá tranquila? Tá tranquila? Tá tranquila? Bom, menos mal, então, né? Tô indo aqui, mano. Porque o povo aqui tá meio doido, mano. O povo tá acelerando forte, buzinando. Cê é doido, velho. E eu acho meio perigoso quando é assim. Porque, geralmente, muita gente assiste jogo, tomando uma cerveja, tomando alguma coisa. E aí sai dirigido desse jeito, né, mano? Então, tipo, tomar bastante cuidado aqui, né? Vamos tomar cuidado aqui, cuidar da personal aqui. E vamos ver o lanchinho ali, se a gente consegue chegar no lanchinho. Vamos ver se não vai estar muito lotado. Se estiver muito lotado, de repente, a gente tem que ir em outro lugar, outra opção. Bom, vamos que vamos, né? Gente, chegamos aqui no drive-thru. Já tá na hora desses caras patrocinando nós, hein, Manu? Eu só acho. Manda um lancho pra nós aí, turma. E, ó, já tá aparecendo os cardápios ali, ó. Tem que decidir. Cheese burger, cheese bacon, cheese chicken crispy. A coxí deixa comigo. E tem salada lá, ó, pra você que é a personal. Não, vou usar refeição livre com vontade. Sério? Sério. Você já tá decidindo aí? Eu vou pegar um salada e bacon. Salada e bacon? Salada e bacon. Salada e bacon. Qual que eu pego, hein? Eu acho que eu vou escolher o mesmo que você. E mais a coxinha, óbvio. Mais a coxinha, sobremesa. E pra beber? Eu já tomei uma limonada, que é muito boa. Não sei se você gosta de limonada. Eu amo limonada. Pode ser, te acompanha. Limonada? Limonada. Ai, meu Deus. Esse negócio que apitando me dá um desespero. Limonada, então? Limonada. Bom, ó, vamos chegar ali, então. Pagar por aqui, rapaziada. Aqui, ó. Aqui nesse restaurante, tipo, é drive-thru. Mas dá pra pagar lá dentro também, tá ligado? Mas eu escolhi aqui. Agora o problema aqui, mano, é que o meu carro é baixo. E pra mim alcançar, tá salada e bacon, limonada e só, né? E só a coxinha. E a coxinha, a coxinha. Tem que ter a coxinha. Sem falta. Deixa eu comprar aqui antes que o carro de trás dá uma buzinadora em mim. Mano, é mó trampo, véi. Porque, tipo, é que alcance que eu vou usar o celular. Não, não, tô. Começar. Dá pega, dá uma celular pesada ali. Falar de bacon. Qual que você quer? Você vai pegar qual? Pega um. Um M? Pode ser. Vamos no M. Já é o jantar, hein? Você não era o carrinho. Quer batata? Não. Não? Pega a coxinha. Pega a coxinha, né? Limonada. Meu Deus, vou quebrar isso aqui assim. Não quero, hein, véi. Peguei. Aqui, vou colocar dois. Duas limonadas. E a coxinha, vou colocar uma porçãozinha pequena. Dois lanches, duas limonadas e uma coxinha. Perfeito. É isso, galera. Firmar. Não desejo informar o CPF. Quero pagar do cartão de crédito. Cadê meu cartão? Ai, meu Deus. Pra cima. Foi. Acho que foi, hein. Por que você vai sair ali a notinha? Nossa, vem aqui, ó. Aí sim, hein. E agora, alcança? Ai. Pô, eu não alcanço? Queimando, você vai sair. Ai, meu Deus. O carro é muito baixo aqui. Nossa, eu vou trazer um esforço aqui. Pera aí. Rapaziada do céu, que dificuldade. Nossa, consegui. Pronto. Agora é só aguardar. Chega a nossa vez. Nossa, eu tô com fome. Vou pegar e comer. Daí pegou no drive. Não sei se vai dar pra comer no carro aqui dentro, hein. Talvez ainda tem que comer. É que tá sós. O quê? Aqui dentro tá bom. Aqui sim, mas eu não sei se tem a vaga aqui do restaurante. Ah, do restaurante. Sabe? Vamos torcendo. Vai dar tudo certo. Torcendo. Qualquer coisa a gente come na rua. É, então. Qualquer coisa, né? Para no canto ali. Pronto. Já era. Ó. Ganhamos um brownie, hein. Ganhamos um brownie. Acho que é só porque eu tô fuga da dieta aí. Eu ganhei um brownie. Olha só. Bom, vamos ver. Aqui as leitinhas. O seu. Hum. Olha lá que fica lá que tem. O meu. Abre ele. Vamos ver ele. Vê o que ele é. Vamos ver se ele é bonito. Tem que patrocinar mais aqui, gente. Ai, deixa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá bonita, tá bonita. Tá tão bonito quanto a personal, hein. Meu Deus, olha esse louco, galera. Ainda ganhamos um brownie. Ela deu um pra cada, será? Deu. Deu pra cada? Não, um só. Olha. Pode ser, então. E a coxinha. Nossa, a coxinha é muito bom. Você é louco. Você vai comer coxinha ou vai comer o lanche? Ah, vou comer os dois, né? Os dois. Os dois, né? Tá bom. Vamos comer aqui, ó. Vou tentar estacionar aqui pra comer aqui. Só não sei se pode, porque tá meio lotado aqui. Talvez não possa, mano. Não sei. Vou tentar. Rapaziada, vou tomar essa limonada aqui. Tô uns expulsos ali. Tava muito lotado, não podia comer ali, né? Vai comer aqui na rua. Não é nada não, né? Quando que não cá. Olha essa coxinha. Olha. Dá uma ardidinha, né? Olha aí, depois eu vi o barulhinho daqui. Tá bem crocante. Muito crocante, né? Que delícia. Gostou? Não sei. Já tinha comido ela antes? Não. Não? Vamos aqui. Galera, pensando uma coxinha boa, mano. O Jock não... Eu tô falando. Esse tem que patrocinar nós, velho. Você é louco. Essa coxinha é muito boa. Deixa eu ver desse aqui. Hum, hum. Vamos. Você é louco. Muito bom. E aí, personal? Satisf Banca. Nossa senhora. Eu tô cheio, hein? Vou até abrir meu zíper. Eu não tô me aguentando aqui, não? Eu tô. Ó, já... Acho que agora já inicia a dieta. Já começou? Agora tá preparado. Acho que agora a dieta tá iniciada com sucesso. Mas você quer começar agora ou quer deixar pra segunda-feira? você aguenta correr no lago ali comigo depois desse rangão nossa senhora não amanhã cedo acho não pode ser de noite me deus gente comeu em velho e falar que ela comeu mais que eu vi a coxinha ali eu comi aquela do começo depois quando eu faltava só duas ali para acabar a personal aqui com minha amanda vou te falar bate forte amanda amanda que isso vai teimar na caloria né que ganha mas é isso então eu vou terminar esse vídeo aqui agora a gente vai comer o brownie a gente ganhou de brinde ali ganhamos um brownie e vamos marcar esse treino aqui eu e ela agora em breve quem vê aí beleza manda tchau para a rapaziada tchau gente e até a próxima fala rapaziada é isso vou ensinando esse vídeo por aqui muito obrigado todo mundo e até a próxima que é nóis valeu fui